Olá, eu sou o Alisson Corrêa, radiestesista e tarólogo aqui. Hoje eu venho trazer a leitura de touro para junho de 2024. Você taurino, você taurina, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu vou começar aqui então com a energia geral do mês de junho para vocês. Lembrando que essa daqui é uma tiragem para todos do signo de touro. Então pegue aquilo que ressoar com o seu momento, o que não ressoar, o que não bater, joga para o universo que vai bater para outra pessoa, tá? Então vamos lá, a energia geral em três cartas para o signo de touro. Vamos dar uma olhadinha no que vamos ter. Vem aqui para mim, alegrias e comemorações. Vem aqui para mim, pessoa intermediária masculina e espiritualidade maior. Tem surpresas também aqui. Então vamos lá, energia geral para junho de 2024. Você vai ter coisas das quais vão te alegrar, momentos dos quais vão te trazer celebrações, alegrias, algo que você muito queria resolver, você vai ter resolvido. Tem aqui a presença de um homem, inclusive, na sua vida, que você vai entender o porquê, ou o porquê você está com essa situação com ele, ou porquê você passou alguma situação com ele. Mas que isso tudo vai te trazer um preenchimento de você entender. Vem falando sobre questão espiritual, que você tinha um porquê. As coisas não acontecem, as pessoas não entram na nossa vida por acaso, e você se dando conta de tantos momentos legais, de tantas coisas bacanas que aconteceram, e que isso tudo vai te trazer uma alegria de você entender que tem um lado espiritual andando junto contigo, que colocou essa energia no teu caminho para que algo flua. E em junho você começa a colher todos esses ensinamentos em forma de realizações de coisas que você quer, porque vem me falando surpresas. Um mês, essa caixinha de surpresas dos taurinos vai ser junho. Surpresas, luz, então assim, passou o que passou, aconteceu o que aconteceu, seja com esse homem, seja outras situações também, mas que vem surpresa. Então vamos começar pelo primeiro campo, financeiro, material, emprego. Vamos ver, três cartas para entender se é energia, nesse campo, nesse setor. Vamos lá, touro, separação, vício ou teimosia, a consulente. Venham para mim aqui no topo, para vocês entenderem, no topo vem moedas e riquezas, excelente, e embaixo, na base, vem espiritualidade de volta. Vamos entender? O que acontece? Tem alguma energia de separação aqui, no teu campo de finanças, no teu campo material, no teu campo de emprego. Então o que a gente pode tirar desse ensinamento aqui? Algo se encerra para que outra coisa consiga fluir melhor. Pode ser, vamos supor, você já tem um trabalho, mas tem fulano de tal ali que ele não é mais contribuição no meu setor, na minha sessão, ou no trabalho que eu desenvolvo. Então vai ter alguma separação, ou de algo, ou de alguém, nos teus campos, para abrir esse teu financeiro, para abrir esse teu campo do material. E vem falando muito questões de vícios e teimosias. Pode ser um vício teu, pessoal, que esteja te atrapalhando, de você crescer, crescer, de você ir além, ou pode ser uma questão comportamental, porque vem falando de teimosia, de você bater o pé, que é só assim que funciona, que é só assim que vai, que é só assim que dá certo, e não é. Talvez você tenha que rever alguma questão ali, para que essa moeda possa chegar na tua vida, essa riqueza possa entrar na tua vida. Mas então o que vem focando aqui para você? Algo se encerra, ou algo se transforma, tá? Na tua vida, para que as tuas finanças, as tuas oportunidades, aconteçam. Então, reveja durante o seu mês de junho, essas questões. O que é uma amizade? O que é um colega, que você precisa cortar um pouquinho? Ou um ambiente que seja tóxico, que você precisa cortar? Ou um vício que você tem, que você precisa eliminar? Uma forma de se comportar que não está mais bacana, que você vai ter que cortar e eliminar, para que você mesmo permita que a moeda, que a riqueza e que o ouro chegue na sua vida? Então, me demonstra aqui, que vocês vão trabalhar com isso no mês de junho, para ter essa colheita depois. Então, se por acaso você já não vê, essa coisa chegando e acontecendo, já de primeira, o mês já começou e não estou vendo, é porque é um processo. Então, você trabalhar com isso daqui tudo, para depois você colher esses resultados. Vamos para o campo amoroso, afetivo, para touro. No mês de junho de 2024. Vamos dar uma olhadinha, o que espera para o mês de junho. Caminhos abertos, traições, magia ou feitiço. Venha ficar de boas notícias também. Então, vamos lá. O que acontece? Venho me falando muito, no campo de relacionamento, no campo afetivo, que existem algumas pessoas, no signo de touro, que estão trabalhando com uma auto-sabotagem, ou fazendo princípios, que vão contra a combinados, que vão contra a expectativas. Por isso que vem a carta de traições. Não é você necessariamente precisar ter sido traído, ou trair alguém. Mas pode ser questão de valores. Questão que não bateu de valores seu com outra pessoa. Vem falando isso daqui. Vem falando interferência de magia, no teu campo afetivo, sim. Aí, isso daqui é mais tranquilo, é mais fácil da gente conversar, numa consulta particular, do que aqui no aberto. Porque isso daqui pode englobar várias coisas. Mas, no geral, mesmo você tendo passado por isso, vem uma energia do mês de junho, de caminhos abertos, e veio boas notícias aqui em cima. Então, o que você espera para o teu campo afetivo, amoroso, uma resolução de alguma coisa, pode acontecer. É a carta da tomada de decisão, a tomada de escolher. De você ver se é o que você quer, ou se não é o que você quer. Isso daqui tudo vai depender do teu desejo, da tua vontade. Tem energia para acontecer as coisas no teu campo amoroso, afetivo, sim. Mas vem muito falando para você cuidar com essas questões de se sabotar, dos teus próprios pensamentos, de magias. Então, por isso que vem sempre falando, para você se colocar orações em dia, banhos em dia, sabe? que você tenha aí algum suporte de alguém que vá te auxiliar para que você não caia nisso daqui, tá? Para que você colha esse caminho aberto, essas boas notícias durante o mês de junho de 2024. Vamos agora para campo de saúde, bem-estar, né? Vem aqui o que tem de energia para vocês. Taulino e Taulina, junho de 2024. Vamos lá? Casamento, surpresas, vício ou teimosia. Vem a carta do lugar de amor no fundo, espiritualidade novamente. Então, o que está acontecendo bastante aqui? Vem falando de um taulino, uma taulina que tem algum vício, que tem alguma teimosia. Lembrando, é saúde física, é saúde mental, é bem-estar. que você precisa deixar para trás, que você precisa eliminar, tá? Que você está lidando com alguma situação onde você fica pensando o que os outros vão pensar se eu deixar de fazer isso, se eu não vou ser aceito pelo meu círculo, ou se eu começar a buscar coisas que me interessem, ou a ir atrás de fazer algum exercício, alguma meditação, alguma religiosidade, alguma coisa. Eu vou ser careta, ou não vou me aceitar, ou beber, ou beber, alguma coisa assim, tá? Mas que não é para você entrar nessa energia, é para você fazer uma autoavaliação das coisas que você precisa eliminar, jogar fora, e não se importar com o que os outros vão dizer, lembrando que no final do dia é você com você mesmo, no final das contas é você com você mesmo, quem vai colher isso daqui é você, porque tem tantas surpresas de coisas que você vai atrás, que você vai buscar no teu mês de junho que vão te surpreender, que a espiritualidade quer que você corra atrás, vem falando aqui questão de manutenção, tá? Inclusive dentro da tua própria casa, dentro de casa aqui. Então falando de você buscando novas coisas, de você mudando alguns hábitos, de você fazendo uma transformação. O mês de julho para você vai ser mês de transformação, vai ser mês de mudanças, vai ser um mês de bastante coisas nesse sentido, tá? Vou até tirar um aconselhamento aqui geral para o mês de junho para a gente ver o que vem de mensagem. Enquanto eu vou embaralhando aqui, não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, se puder comentar, eu vou ler e te responder, tá? Então vamos lá, um aconselhamento para o mês de junho de 2024 para touro. Gift the treasure inside. Então vem falando aqui sobre um presente, um tesouro escondido dentro de você. É como se você tivesse habilidades, aptidões que estão dentro de você, que estão contidos em você e que você agora vai começar a abrir essas caixinhas desses presentes e que você vai começar a receber esses seus dons, que você vai começar a correr atrás desses seus dons que foram te dados, desses seus presentes e que esses presentes, esses dons, vão iluminar bastante o teu caminho, vão te fazer, vão te transformar de alguma maneira e que esse mês de junho vai ser sobre isso, sobre você recebendo os presentes, sobre você sabendo ver os presentes e sobre você sabendo receber tudo isso que o mundo quer te dar e muita coisa que já tem dentro de você através do autoconhecimento, através de buscar leituras de tarô, através de buscar meditações, conexões próprias e você mesmo vai conseguir acessar tudo isso que você já tem e que talvez você não viu ainda, tá? Espero que essa leitura tenha cheio para você num momento muito oportuno que venha te auxiliar, tá? Eu quero muito ver você nas próximas leituras aqui, lembrando que essa é a leitura geral do mês, um vídeo maior, mas se você quiser lá no meu Instagram eu faço a leitura semanal, eu faço a leitura diária, cada dia, né? Arroba o Novo Aero Lístico se você quiser ir lá seguir. Vou deixar meu WhatsApp aqui caso você queira marcar uma consulta particular ou conversar comigo e o meu site www.novaeraterapias.com Eu espero você no próximo vídeo e tchau, tchau! e tchau, tchau!